Olá, Maravilhos Refinados, eu sou o Leandro Oste e você tá cuidando do teu shape? Tá fazendo dieta? Tá treinando direito? E as paradas? Estão em dia também? E o seu cabelo? Você tá fazendo a sua parte ou tá deixando a natureza tomar conta? O nosso grande parceiro aqui do canal, a Manual, é uma empresa britânica que já ajudou mais de 100 mil homens pelo mundo a tratar da calvície. Com a Manual você não vai perder tempo em fila de consultórios e vai ver no meu passo a passo de como é simples começar a se tratar. Você preenche o questionário que tá no site e uma equipe médica especializada vai orientar um tratamento específico pro teu caso. E na sequência você vai utilizar o cupom LEOST40 que te dá 40% de desconto na primeira compra. E os produtos tem frete grátis pra todo o Brasil. Eles vêm numa caixa sem identificação e dentro tem todas as instruções que você precisa pra começar teu tratamento. E a equipe médica da Manual vai te acompanhar durante todo o processo, sem custo adicional. E é sempre bom lembrar que os resultados são mais visíveis a partir do quarto mês de tratamento, utilizando corretamente os produtos. E que esses tratamentos eles também são, tanto para casos iniciais, quanto mais avançados de calvície. Mas tem um problema. Quanto mais tempo você demorar pra começar a se tratar, pior a sua calvície vai ficar. Na verdade tem mais um problema. O cupom LEOST40 é por tempo limitado. Então não dê bobeira não e acessa o link que eu deixei aqui na descrição. E se você ainda tem alguma dúvida, junto com o link aqui na descrição eu vou deixar o site e vou deixar o Instagram da Manual pra que você possa ler o depoimento dos clientes. É isso meus amigos Maromeiros Refinados. Clica aqui embaixo e comece a se tratar hoje mesmo com a Manual. Olá Maromeiros Refinados, eu sou o Leandro Oste e trago pra vocês hoje Naturais da Natureza, estrelando o ganês Mr. Vade. Mr. Vade que foi muito pedido por vários caras, especialmente pelo Júlio Fizic, que todos os nossos vídeos ele marca. Porra, Oste, Mr. Vade da Natureza. Mr. Vade, o Júlio tá muito curioso pra saber se o Mr. Vade é natural da natureza, mas aqui na bio dele não tem nada escrito. Entretanto, no perfil do cara aqui, se você rolar o feed, você vai ver vários vídeos dele falando que sim, que ele é natural da natureza. E que você, Maromeiro Refinado, também pode ter o shape dele, natural da natureza, fazendo o programa de treinamento dele, não é verdade? Cara, eu rolei esse feed aqui até o final e vou falar pra vocês que é uma grande mentira atrás da outra esse negócio aqui, né Mr. Vade? Vamos falar a verdade, vamos colocar qualquer vídeo aqui pra vocês verem, ó. O shape do cara é muito bonito, ele tem as juntas, ele mastiga preservativo durante os exercícios, é verdade, ele faz um monte de coisa de joelho, deve ser alguma penitência, algum negócio assim. Ele tem a cintura muito estreita, ele tem ótima simetria, as proporções não são tão equilibradas, mas o shape do cara é muito massa, cara. Ele tem bastante dorsal, tem braço, ombro, tem peito, tem tudo. A perna dele é um pouquinho miada, mas não tem problema. É lógico que ele tem uma ótima genética pura, africana, não sei o que lá, não sei o que lá, mas ele não conquistou esse shape fazendo desenvolvimento Arnold com 5, 6 quilinhos em cada mão e fazendo essa careta aqui. Não foi isso que ele fez, tá? Ah, mas você não acha que ele pode ser natural, não sei o que? Porque, olha rapaziada, o negócio é o seguinte, quem acompanha aqui o canal sabe que a partida eu não acredito em ninguém, pra mim é todo mundo um bando de mentirosos, falou que é natural pra mim tá mentindo, logo de cara. Mas sim, é muito provável que este exemplar aqui possa ter ficado nesse shape naturalmente, eu não digo que é impossível de jeito nenhum, mas eu acho bem pouco provável, porque é uma grande mentira esse Instagram aqui, cara. Vocês já vão ver, o que que ele tá tentando vender aqui, né? Vamos lá, inicialmente, só de ver esses exercícios pai, ah, tá tentando vender o link do curso dele, não sei o que. O que que ele tá tentando vender? Tá tentando vender que ele mora nessa oca aqui no meio de uma savana africana, tem que lutar com leões todos os dias, vai buscar água a 20 quilômetros de distância nessa jarra aqui, não sei o que, não sei o que, não, mentira. Aqui ele tá vendendo roupa, essa daqui, é um modelito, ele e a irmã dele estão usando um modelito da House 3 Fashion GH, até a loja de roupa que eles fazem propaganda aqui, ó, tem GH no nome. E por acaso tem umas roupas bem legais, eu acho que não faz o meu estilo, mas eu se eu fosse um negão desse tamanho aqui, eu com certeza ia achar da hora eu usar esse tipo de roupa. E aí o que que rola? Olha esses exercícios, como é que você quer me convencer que um cara ficou com esse shape massa, fazendo essas barbaridades aqui? Não tem a menor condição, Mr. Ball, olha essa elevação lateral, ele faz uma normal, depois joga uma lá em cima, depois não sei o que, tudo ajoelhado e com esses pezinhos de aquecimento. Agora, essa daqui, essa daqui, se você não tem epicondilite e deseja ter, pode fazer esse exercício aqui que com certeza seu cotovelo vai chorar daqui um tempo, vai chorar. E aí você, ó, olha lá, olha isso aqui. Qual que é a utilidade disso? É, que é a utilidade disso? Tá aqui, ó, vendendo programas. Ah, esse aqui é muito bom, cara, esse aqui é muito bom. Ó, ele vai trabalhar a parte medial do peitoral, tá? Fica olhando o que que ele vai fazer. Aqui ele esclarece pra todo mundo que ele definitivamente não entende porra nenhuma de musculação. Porque pra trabalhar a parte medial do peitoral, ele tá fazendo supino, supino inclinado, alternado com halteres. Tipo, não faz sentido. Nenhum. Agora ele vai trabalhar, ó, o miolo do peitoral. E aí, você pode me julgar, você pode discordar de mim aqui nos comentários, fica à vontade. Aí pro miolo do peitoral ele faz essa porcaria desse exercício aqui. É isso mesmo. Pronto, falei. Agora, esse aqui não tem indicação nenhuma, né? Porque esse crucifixo aqui tá tão feio que ele não serve pra nada. Acho que foi isso que ele quis dizer. Ah, agora, esse aqui é melhor. Cês viram? Ele vai fazer parte inferior do peitoral. Vai vendo. Não tira o olho. Ah, vou ter que dar um refresh. Mas tudo bem, cês já vão ver. Para a parte inferior do peitoral, esse aqui é o momento de coroação. Da grandiosidade dessa mentira. Pra parte inferior do peitoral ele faz elevação frontal, supinada, alternada e junta. E, como assim, cara? Pelo amor de Deus. E um braço só me marca o outro. Não, não tem condição nenhuma. Não tem, cara. Ele realmente não entende nada do que ele tá fazendo. Aqui nós temos um antes e depois do Mr. Vlad. Eu não posso dizer com absoluta certeza. Mas, assim, com 99% de chance que ele mexeu nesse braço aqui, tá? Ele deu uma valorizada. Não precisava. Por quê? Porque o shape tá massa, tá legal. Só que, cara, as proporções ficaram muito esquisitas. Não ficou bom. Esse outro vídeo aqui é muito importante pra gente ver que sim. Ele treina numa academia. E que o pai dele, que é esse senhor de dourado aqui, tem uma habilidade corporal jamais vista pela humanidade. Você conhece alguém que consegue fazer isso com a barriga e a teta vem junto? O negócio, aquele bloco, faz assim. Olha! Que maravilhoso! E a mãe dele tava adorando ali do lado, né? Você viu que ele escreve mom. Ali, ó. A mãe dele falando assim. Nossa! Esse aqui é o meu maridão! Ha, ha, ha! É isso que ela tava... Praticamente eu tô escutando. Ó! Olha! Meu Deus do céu! Isso é maravilhoso, cara! Esse aqui é o trecho melhor desse vídeo aqui. Vai ser essa habilidade. Escreve aqui. Você consegue fazer isso. Ó, se o cara tiver um bom controle abdominal... Ha, ha, ha! Com esse tamanho de abdominal aqui... Habilidoso! Habilidoso! E a gente começa a rolar a página e vê que ele treina numa academia, que ele começou a gravar os vídeos dele num clube, com uma quadra de tênis ali, ó, com as roupinhas novas, tênis muito legal, né? Fazendo umas danças, dando uns pulos. É claro que eu não vou comprar esse programa de treino porque eu não quero ficar fazendo essas estripulias aqui em lugar nenhum. Vai que as pessoas me veem. Olha ele aqui, ó. Mais uma academia, treinando com carga suficiente, talvez. Não sei se é aquele peso de crossfit. Cada um desse peso aqui pesa um quilo e meio. Não sei. Fica subindo em caixa. Caixa mole, né? Que essa caixa aqui, ela... É, caixa mole. Nunca tinha visto uma caixa mole. Nem quero também. Aí ele curte um clube aqui, ó, com uma piscina, tal, negócio. Então ele não é nenhum desses... Ó, joga golfe. Não é nenhum desses coitadinhos que ele tá tentando vender e não sei o quê. Então isso me leva a crer que... Número um, ele é um baita do mentiroso, né? Que tá tentando vender um programa de treinamento super simples, com pouco peso, apenas com força de vontade e não sei o quê. Porque, sendo que ele construiu o shape dele na academia. E que ele mora num lugar que tem recursos e recursos suficientes também pra ter os produtos. Então não é que nem o Cubila. Cubila que os caras falam que é da natureza. Ele não é natural porcaria nenhuma o Cubila também. Só que o Cubila, ele tem uma pegada muito mais honesta. Vamos dizer isso aqui. Você não sabe quem que é o Cubila? Vamos botar o Cubila aqui já já pra vocês verem. Olha, foto na academia, onde ele realmente construiu o shape dele. Ó, academia com espelho até o teto, o bagulho. E tá aqui, isso é caro colocar. Ah, ó. Ah, não, né? Essa aqui é uma das primeiras fotos dele. E aí, se você vem pro começo do Instagram, ó, só tem coisa nesse muro horroroso aqui, sem tinta, não sei o que lá, nos bancos de madeira. Uma coisa bem desgraçada. Então, no final das contas, o cara não tem uma vida simples, ele não mora naquela oca, ele construiu o shape dele numa academia de verdade, com recursos, com pesos e maquinário. E tenta vender para os 700 e tal mil seguidores dele, que ele é natural da natureza. E que você pode ficar shapeado, fazendo aquelas bobeiras que ele faz lá, dando aqueles pulinhos, fazendo aquelas elevações laterais desse jeito aqui, aquele bagulho todo. Só que, ele mesmo não fez isso. É isso, meus amigos maravilhos refinados. Mr. Vard, na minha opinião, considerando o bolo todo aqui, né, você não é natural coisíssima nenhuma. Mas poderia ser. Eu acredito que boas genéticas podem sim chegar naquele nível de muscularidade natural. Por que não? Você acredita? Deixa aqui um comentário refinado. Obrigado por ter assistido esse vídeo. Fiquem com a gente. Até o próximo!